Música O parlamento nacional russo-governo atuou a reflexão onde resolve o problema se o ANP acontece e relaram. Questão né, atuou-se deputada Nurima Ribeiro Al-Katiri, relaciona a rotina né, Timor-Leste se com mora, loram restauração e independência, loram-rua-nulo fulan-maiu, badala-rua-nulo-resil-roa. Nurima Ribeiro Al-Katiri, o governo Timor-Leste precisa a reflexão, mas saída não consegue atingir o povo na nação soberana né, mas vemos que tem que resolver o problema e arrelaram, onde há dia a dia criam desenvolvimento e é Timor-Leste. O centro primeiro né, tem que resolver o problema barac né, vê e arrela. E tá tu remetem, significa que tá lá o dia que ela, mas tá remetem de lutar. Mas agora tá arreada da uns, tá arreba saúde, arreba educação, né, vê, anessan colapso né. Significa que até que tem que rarrufão, fale, raré saída, mas que falha, a tu bele, harifila, fale sistema, serne, a tu bele, harifila, fale instituição, serne, não é tu seno né, mas a tu bele, armetem, não reforça a instituição, serne. Nunemos, deputado bancada senerte Duarte Nunes, até tempo na tua goberno continua a desenvolver raíne ba interesse povo. Um, desenvolvimento não é biàs hau. Se goberno, idem, 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 Laser Des enfin, idem, etem doce. E tá, be also, e tá belo de 9... E tá, edebeldien de seis metros- Thailand, e tá láona 50 cm. Mas pronto, essa situação, a gente na raí, e tá, e tá, e tá optimismo na fàt-ing ou courage na fàt-ing, A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso.